A gente fala agora do embate entre os ministros do TSE e o presidente Jair Bolsonaro, que continuou nessa semana, antes de viajar a Minas na quinta-feira, o presidente conversou com os jornalistas e questionou o motivo para Alexandre de Moraes atacar a democracia. Nós estamos esgotando tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Você tem alguma dúvida? Você não precisa responder que você é jornalista, né? De que há um abuso de autoridade para comigo? Esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público? Eu nunca vi um inquérito durar tanto tempo como esse. E quando a gente pensa que vai resolver, complica a situação. O que quer o senhor Alexandre de Moraes? Ele quer o confronto? Ele quer uma ruptura? Por que ele ataca tanto a democracia? Porque, por exemplo, você não pode apresentar sugestões para o TSE a convite do próprio TSE. Quando você apresenta sugestões, vem o outro ministro e fala, Olha, as forças armadas que vão cuidar de eleições. O Barroso vai nos Estados Unidos dar uma palestra como tirar um presidente da República. Daí, em outro momento, ele também diz que ele é representante da democracia e eu não. Da minha parte, você não vê ataques. Agora, desconfiar é um direito meu. Estou num país democrático. Por que o senhor Alexandre de Moraes diz que o candidato que, porventura, duvidado na unha eletrônica, terá registro cassado e preso? Ué, o que ele pensa que ele é? E já são mais de dois anos sem que advogados tenham acesso à íntegra do inquérito das fake news citado por Bolsonaro. Na sexta-feira, Edson Fachin tomou as dores do colega de Supremo. Durante o primeiro encontro do ciclo de estudo Mulheres e Política em Pernambuco, o ministro disse que acatar o resultado das eleições é algo inegociável. O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufragio universal e ao voto secreto. No mesmo dia, em evento na USP, Alexandre de Moraes também falou. Segundo o ministro, a extrema-direita cooptou as redes sociais e o judiciário, de um modo geral, bobeou na forma como lidou com esse problema. Ele declarou que as redes sociais devem ser enquadradas até mesmo com o bloqueio de seus serviços, se isso for necessário. Ainda na sexta, em evento com evangélicos, Bolsonaro voltou a criticar Alexandre de Moraes. A liberdade que nós temos, em especial das redes sociais, que tanto incomoda alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com a informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Constantino, estaríamos bem melhores se a gente não tivesse juízes que falassem tanto. Você veja, em uma semana, quantos eventos tiveram a participação de Alexandre de Moraes, de Edson Fachin, Barroso adora falar, Gilmar Mendes adora falar. Como eles falam, Constantino? Não, isso aí o Fiúza já rotulou, como os palestrantes, e está certíssimo. Mas antes fosse só retórica, só palavra. Já seria muito ruim, muito grave, muito inadequado para o cargo que ocupam. Mas eles não falam só não, eles agem, eles fazem, eles prendem, eles rasgam a Constituição. Veja, é muito grave o que está acontecendo e o esquete é tão primário. O script que eles criaram, esse sistema todo carcomido, é tão primordial, é tão chulo, que cá entre nós a pessoa tem que ser muito cínica para fingir que ainda não entendeu o que está acontecendo. Quando mesmo um editorial como o Estadão, o Estado de São Paulo, um jornal outrora sério, respeitável, defensor das instituições, quando até o Estadão elogia esse tipo de atuação do STF barra TSE para impedir o golpismo bolsonarista que só existe na caixola deles, nas narrativas, a gente sabe que o que está acontecendo é isso. É uma narrativa em busca de algum pretexto, em busca de algum fato para justificar a narrativa. E aí, eu acho que eu e Ana temos alguma vantagem de estar morando aqui nos Estados Unidos há tanto tempo e ter observado exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Foi igual com o Trump. O Trump tinha conluído com os russos. Hoje a gente sabe que a Hillary Clinton participou do esquema, da farsa que gerou essa narrativa toda. A imprensa martelou três anos sobre isso, o FBI gastou milhões e milhões do pagador de imposto para investigar e ficou por isso mesmo. Então, alimentaram a narrativa do Trump golpista, fascista, ameaça a democracia durante todo o governo do Trump. Aí, terminou lá com o ato de 6 de janeiro, aquele ato lamentável da invasão do Capitólio, com muita coisa estranha ainda, né? E que não houve nenhuma participação direta do próprio Trump para que aquilo acontecesse, segundo as próprias investigações. E aí, pronto. A turma toda se sente vingada, de alguma maneira. Tá vendo como era uma ameaça? Olha só o que aconteceu. E o que a gente falava ia ser muito pior se a gente não tivesse lutado contra isso. Hoje a gente seria a Itália fascista. Então, é uma piada de mau gosto. E não tenha a menor dúvida que o Alexandre de Moraes quer exatamente isso. É óbvio que ele quer uma ruptura. É óbvio que ele quer algum tipo de atitude do lado do presidente Bolsonaro ou das Forças Armadas que justifique, de alguma maneira, tudo que ele vem fazendo ao arrepio da lei, rasgando a Constituição até aqui, perseguindo bolsonaristas. Quem é o Alexandre de Moraes para falar em extrema direita que tomou conta das redes sociais? Isso é assustador. Esse cara vai ser presidente do TSE durante a eleição. Ele é tucano, filiado ao PSDB. Foi, né? Ele é alguém que está lá junto hoje do Fachin, que foi garoto propaganda, da Dilma Rousseff, simpatizante do MST. É essa turma que vai definir o que é extrema direita e o mal que a extrema direita faz nas redes sociais? Porque a gente sabe o que eles vão definir como extrema direita. Né? Não é preciso ir muito longe no raciocínio para imaginar que o programa 4x4, na concepção desse sujeito, está categorizado como extrema direita. É um perigo. Né? Prefere que o ladrão volte à cena do crime, se ao menos a pilhagem for compartilhada. E hoje tem muita torneirinha fechada, né? Para mamatas de décadas e décadas nesse país, nessa cleptocracia que é o Brasil. Então veja, passaram de todos os limites e toda hora que a gente tem que comentar isso, são ossos do ofício, aumentam um pouquinho o risco de algum tipo de ação, né? Porque eles não ligam mais para a Constituição, para a lei, mas a gente vai continuar fazendo aqui o nosso papel. Ana, é isso. O Moraes fala em extrema direita, a gente nunca entende muito bem o que é a extrema direita, né? São o que? Os libertários são a extrema direita? Eu não sei o que é a extrema direita. E o Fachin insiste na história do sistema eleitoral auditável. Você tem citado sempre um relatório da Polícia Federal que mostra exatamente o contrário. Já está na mão aqui o chat já me pedindo. Ana, leia o relatório da Polícia Federal. E nós vamos ler até outubro, Lacombe. Não tem jeito. Porque é o quê? A Polícia Federal é extrema direita agora? Vamos lá, senhor Fachin. O senhor disse, né? Eleições limpas, seguras e auditáveis. Bom, de acordo com a antidemocrática, segundo os conceitos dos iluministros, a Polícia Federal é uma força antidemocrática. Porque no relatório de 2016, a convite do próprio TSE, para dar uma olhada e fazer recomendações sobre as nossas urnas, a Polícia Federal escreveu o seguinte, não adianta, ministro Fachin, eu tenho isso aqui anotado em quatro ou cinco lugares no celular. Nós vamos falar isso até outubro. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Senhor ministro Fachin, a Polícia Federal disse que não é possível auditar esse caminho, essa viagem entre a votação do eleitor e a contabilização do voto lá no boletim de urna, lá no software. Então o senhor tem que chamar aí a Polícia Federal de antidemocrática, porque a convite do próprio TSE, eles fizeram recomendações, os próprios técnicos aí super gabaritados das nossas Forças Armadas, que mexem com toda a guerra cibernética, que protege nossas fronteiras virtuais aí de ataques cibernéticos, eles fizeram recomendações importantes, o relatório ficou sob sigilo na tal Comissão de Transparência Eleitoral, que de transparente não tem nada, porque tudo que aconteceu lá, com participação das Forças Armadas e do ministro Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, tudo ficou sob sigilo confidencial. Agora, tem um ponto muito importante que nós precisamos também martelar para o senhor ministro Fachin e para o senhor ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente, aí o senhor ministro Alexandre de Moraes, que hoje talvez seja o principal opositor político, ativista e militante desse governo, ele estará presidindo o TSE durante as nossas eleições em outubro, de que a nossa Constituição, dessa maneira como é o nosso sistema eleitoral nas urnas eletrônicas, sem a possibilidade de auditar como nós queremos, a nossa Constituição diz que é preciso ser feito sob escrutínio público. O artigo 37 diz que todos os processos administrativos, inclusive como eleições, eles precisam estar sob escrutínio público, e como esse processo pode estar sob escrutínio público se os votos estão em algum lugar na nuvem, como diria a Dilma, estão aí na nuvem, passeando, não tem como, nem a nossa Constituição é respeitada. Então, será que a Constituição será respeitada? Será que teremos eleições limpas, seguras e auditáveis? O relatório da Polícia Federal de 2016 diz que é impossível. Agora, para finalizar, Lacombe, não estaríamos falando desses ministros todos que adoram uma inconstitucionalidade, quase que diariamente, que fazem suas palestras aí também, quase que diariamente, que falam sem medo sequer de a gente ir lá olhar na Constituição para saber se o que eles estão falando é correto, sem falar de Rodrigo Pacheco. Porque se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tivesse usado as nossas ferramentas constitucionais para frear esses ministros tiranos, como está escrito na nossa Constituição, colocando um processo de impeachment desses ministros no plenário, para a população ver que ele está trabalhando como homem do povo, eleito pelo povo, numa das casas do povo, ele deveria fazer isso, aí nós não estaríamos falando desses ministros. Mas o que nós temos? Senhor Rodrigo Pacheco, em reuniões escondidinhas, no escurinho do cinema, com o STF e o terceiro poder, o executivo, de fora. Fiusa, seu comentário fecha então essa pauta, esse embate entre os juízes do STF barra TSE com o presidente Jair Bolsonaro, que não tem fim. O STF e o TSE estão em guerra aberta contra a presidência da República. Isso aí é fácil de reconhecer, embora tenha aí uma série de pistas falsas tentando insinuar que há um conflito, quem é que começou, quem é que atirou a primeira pedra. Não tem dúvida alguma. O STF e o TSE abriram uma guerra, onde tem ações de propaganda e ações judiciais. Só para se ter uma ideia, o presidente se tornou um investigado nesse famigerado inquérito de fake news, considerado ilegal até por um ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello chamou de inquérito de fim do mundo, alegando que o presidente, ao mencionar um inquérito da Polícia Federal sobre a invasão ao sistema do TSE em 2018, que o presidente teria quebrado um sigilo. aí você vai verificar que não havia esse sigilo. E esses ministros do Supremo não querem nem saber. Eles alegam que havia o sigilo e dizem que o presidente quebrou esse sigilo. Não estão comprometidos com os fatos. Então, é claro que transforma o presidente da República em investigado. Então, é claro que isso é óbvio para todo mundo. Isso não é uma denúncia que eu estou fazendo. Porque, é claro, o jogo é fingir. Não, tem o mal encarnado no Planalto, desceu de lá um enviado do mal, etc. Nessa retórica que eles falam, os do bem sabem quem é do bem. Enfim, não precisamos aqui repetir. Mas o fato é que isso mostra uma ação ostensiva e é uma ação de afronta institucional. Porque se você parte de falsas premissas como essa, transformar o presidente em investigado com uma tese que não se sustenta, evidente que você está agindo para perseguir. Mas qual é o pior desse cenário? É que a guerra aberta do STF e do TSE não é só contra a presidência da República, não é só contra o outro poder da República, é contra a liberdade de expressão. E aqui a citação não é de um clichê. Porque a gente fala tanto, liberdade de expressão, censura, aí os ouvidos já vão se acostumando. Então vamos quebrar aqui. Não é um clichê. Eu estou dizendo que está sendo erigido um álibi. Porque quando você diz que vem do presidente ou do grupo político do presidente uma teimosia em desacreditar o sistema eleitoral, e, na verdade, o presidente está preocupado com uma violação que aconteceu, você já está torcendo, está invertendo os sinais, certo? E o que acontece? Aí a retórica oficial do Supremo e do TSE passa a ser a seguinte. O sistema é bom, é perfeito, já citei aqui, tem até cantora fazendo, elegia a urna eletrônica do Brasil e Bangladesh e do botão em show. Vocês vejam aonde chegou a coreografia. Então, vem um dos ministros, diz que o sistema é inexpugnável, o que é falso, e está criado o álibi. Quando se aproximar a eleição, quem começar a apresentar, a expressar preocupação com as imperfeições e a vulnerabilidade do sistema será atacado como desinformante, esse negócio de desinformação, fake news, etc. E aí eles vão para cima, eles vão perseguir, eles vão tentar suprimir. Por que eu estou dizendo que eles vão? Não, porque eu tenho bola de cristal? Não, porque eles já fizeram isso. Já foram para cima de pessoas, não só de autoridades, como fizeram com o presidente da República, ou parlamentares, figuras partidárias, não. Já fizeram isso contra jornalista, contra dona de casa. Vai lá para cima e atua para embargar a possibilidade daquela pessoa se expressar. É isso. salvo alguma guinada de 180 graus, é isso que vai acontecer na eleição. Este álibi de que o sistema é ótimo, é maravilhoso, está até na boca de cantora de MPB, a urna eletrônica e tal. Então, quem falar da urna eletrônica, não fale da urna eletrônica brasileira, ela é ótima. Quem falar está desinformando, está cometendo fake news e vai ser perseguido por isso. Tem, evidentemente, um instrumento pior do que tudo que o Supremo já tem feito contra a liberdade das pessoas expressarem nas redes sociais, que é uma lei que a Câmara está tentando aprovar em regime de urgência, que é a lei da mordaça, que aí criminaliza, aí legaliza essa perseguição, fazendo essa subjetividade, essa abstração de fake news virar crime. E aí, quem vai decidir? São esses aí que estão usando isso hoje como um instrumento de guerra política e, evidentemente, que não é uma estratégia sofisticada nem sutil, ela é grosseira de tentativa de intervenção no debate eleitoral. Constantino, pediu a palavra, parece que tem gente que pode falar mal das urnas, do sistema de votação, do sistema eleitoral. Exatamente, Lacombe. Eu queria trazer aqui sempre esse duplo padrão. Essas regras, elas valem só para um lado, aos inimigos, a lei mal interpretada ou criada da cabeça de xerifes e aos amigos, tudo, salvo conduto, porque aí não tem problema. O próprio Fachin, ao lado do Barroso, que diz que la garantia soy joy, que a nossa urna é maravilhosa e perfeita, ele aventou a possibilidade de invasão de hacker russo, quando o presidente estava visitando diplomaticamente a Rússia. Então, aí parece que o hacker é um perigo. Agora, nós vimos essa semana, circulou bastante hoje, uma petista, falando que as urnas foram fraudadas e por isso o presidente Bolsonaro venceu. Bolsonaro não seria presidente se as eleições de 2018 não tivessem sido fraudadas. Ou seja, parece que se você for do PT, se você for da extrema esquerda, está liberado falar que as urnas foram fraudadas. Afirmar que houve fraude sem precisar apresentar nenhum tipo de prova, não é problema se vem da turma de lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá.